Aqui eu peço de 300, tira do pouso e levanta a mão Dá com a pistola, faz tempo, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar Então joga pistola, então joga o B.O Bajong, 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 Bajong Em pão jogue a pistola e to jogue o beyond Bajong, Bajong Em pão jogue a pistola e to jogue o beyond Repola Repola Repola